Será que ele é Parece que é trancheado Mas isso eu não sei se ele é Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem Olha a cadeleira do CES Será que ele é Será que ele é Olha a cadeleira do CES Será que ele é Será que ele é Será que ele é Mossa nova Será que ele é Malomé Parece que é trancheado Mas isso eu não sei se ele é Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem